Hey pessoal! Domingo agora já é o dia dos namorados e nessa semana eu vou tentar postar vídeos todos os dias de coisas super fáceis pra fazer, pra você mimar quem você ama. E nesse vídeo eu vou fazer uma raspadinha do amor. Falando assim parece um pouco estranho, mas é tipo aqueles folhetos que você compra em lotérica que tem aqueles achou, ganhou, entendeu? Raspe aqui. Aí você pega uma moedinha, vai lá, raspa assim, com a esperança de que você vai ganhar alguma coisa, mas você nunca ganha. Só que dessa vez é diferente, porque você pode colocar coisas que beneficiam você e o seu amor. É super facinho de fazer, é super tranquilo. Eu fiz na verdade já o molde dele e eu vou deixar no meu blog pra quem quiser baixar e usar. Mas você pode usar as suas ideias e mudar conforme o seu gosto, é só um exemplo mesmo. Então, vem comigo! Eu fiz esse exemplo no Photoshop e imprimi em um papel fotográfico. É bem fácil de montar sua raspadinha e pra quem quiser esse molde vai estar no blog. Recortei o papel que sobrou e fiz também corações no papel contact, do tamanho dos corações do meu molde. E colei por cima. Em um pratinho, coloquei uma parte de detergente para duas partes de tinta acrílica para artesanato. Misturei bem e apliquei em cima dos corações em contact. Enquanto seca, fiz um envelope com papel sulfite preto. Medi o tamanho e dobrei. Depois, dobri as duas partes de cima, formando um triângulo e recortei. Colei as laterais. Na parte de trás, eu fiz essa tag em um papel cartão. Colei e escrevi. Será que você tem sorte? E pronto! Com uma moeda, fica bem fácil de tirar a tinta da sua raspadinha. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui embaixo no canal. Compartilhar nas redes sociais. E não esquece de conferir o meu blog. Que o Zoom Audio vai estar tudo lá. E a página do meu Facebook. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Amanda que fez!